Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos usar duas colheres, exatamente. A parte gordinha da colher vai bater uma na outra. Vamos treinar? Nós vamos cantar a música do seu Juca. Lá vem seu Juca, cada perna torta, dançando valsa-sa com a maricota. Mais uma vez, antes de eu colocar a música? Lá vem seu Juca, cada perna torta, dançando valsa-sa com a maricota. Tem que tocar na hora certinha. Vamos comigo? Vamos comigo? Lá vem seu Juca, cada perna torta, dançando valsa-sa com a maricota. Lá vem seu Juca, cada perna torta, dançando valsa-sa com a maricota. Lá vem seu Juca, cada perna torta, dançando valsa-sa com a maricota. Muito bem! Mais uma vez para a gente fazer bem bonito. Eu estou vendo, hein? Olha lá! Lá vem seu Juca, cada perna torta, dançando valsa-sa com a maricota. Lá vem seu Juca, cada perna torta-sa com a maricota. Muito bem! Gostaram? Conseguiram fazer? Se ficou assim meio fora do tempo, não junto com a Tia Cláudia, põe de novo para treinar, tá bom? Um beijo grande! Tchau!